Pambar, imprestar, imprestar, nobezalae, covalai, domesalai, provalai, contá, domesalai, imprestar, levalai, amakwe, olevai Tu zamo na mama kwa heke Grisina de Gaeessu, a kisunas a tara Amaba kwa zaheke Ese, echeoni kizum kizagitumamu tayarete Arga kizum na chua iutikisa wak A gente não sabe o que é isso, mas a gente não sabe o que é isso. Legenda por Sônia Ruberti 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 20 anos. O que é isso? A Biocata do Nivaão A Va Va Hongu A Va Va Hongu Vem cágui Guilinbe A Va Va Hongu Vem cágui Guilinbe A Va Hongu Kariú Mama Kariú Fugue osega Vamos cá e a gente vai conversar com seu movimento. Aqui nessa¹tira distância. Nava barba e ibarra, nava, nava o zucuru Hein, hein Quando o sangue era virou E virou e papá, moro no gorguau Com coisa, com coisa Com vacuna coisa, vai gastar nada Coisa, vai te minar, vira A água, só sai, mas é pro chaco Tá, aqui, é, tu abaiere, quer dizer Ei, tu vai te dar aqui, é, tu abaiere, quer dizer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei Ei, amen Tuk ya, gustandu nga, imani, zumi, ivi, roli Unulukol uli haino Igende, murugougi webbaba bífic graffiti Daba bhetic graffiti Imani, mukcha kujara, bako Ona bakongu, iremi viro con Ikea, ikua suura Ikea, ikua kuhuri Ikea, ikua murdiango Ikea, ikai k слово mamana papá Não... sans coisa Investment... Eu acredito que alguém não tome, que você quer dizer é o que você quer dizer então, ahamwa, 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 ahamwa Amacuê! 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 Certo ou nós riscos! Você sempre trabalha em baixo, é que você está falando a uma vez de falar. Vocês estão falando o tempo que nós estamos fazendo. Nós estamos falando isso. Vamos! É que nós estamos falando. saiba que eu desfilei Mano a uma coisa, mas não se lembrou. Mano a gente não se senta para a rua. Mão no goyço aqui de fora. Tua, me dize! Tua, me dize! Tua, me dize! O que é isso? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muita-lhe o Mugisã Uruçákó Uruçákó Marjã A má remek ígulke Irem beinga a Gustav Gó Irem beinga a Gustav Gó Amarimbo 16 Kingooka! 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 Fernanda, Deus. Tu vai e mais, eu saio com o puxado, podemos ir no chacos, não vai tempo né, só é que mesmo assim, para que a gente caminha e se caminha mariaje e se caminha a uma honda e se caminha a uma bonita e se caminha a uma gara gara e aí 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 fenônia e aí sederir e aí e aí pobre e aí e aí é e aí e aí O que é isso? Amaco, 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 Am Obrigado.